O que é que é que é que é um maldorinho? Por enquanto, ano que vem com fé em Deus. Aí a gente tem que coaxar a cabeça lá embaixo. Esse caixa a cabeça tem que ficar dentro dessas... ...dessa... Dessa... 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 ...dessa... Dessa... Dessa... Não, não faz assim não, que se tu fizer assim, elas esporam. Entrou não. Engraçado, o povo morre de medo da esporada de abelha. Mas quando elas esporam, vai doer lá no coração. Não, não. Todo mundo fica... ...scabriado. Mas toma mancha dessa vez. Toma mancha mesmo. Sim, dá... Pronto. Lumeirinho aqui embaixo, ó. Tomeirinho. Ó o bom lugar aqui ao lado, hein. Só tem dois. Só tem dois. Tá tido dois já. Onde é que eu fui pra rua que eu me cansei pra caralho? Quando ele tava conversando, ele dormiu até nove horas. Pera rara. Pera rara. Que era? Mora a luz na luz e eu tô morrendo. Tá lá que arrumando. Eu tô morrendo. Tá assim que faz calor demais que esse macacão aí. Agora é só. Ó, não se diga. Só tem esse... Pera aí. Pera aí. Tá pingando tudo aí. Deixa lá. Deixa lá. Aqui, ó. Tá já percoado? É que ela recela o bicho de cebola. Não, não tá precisando, não. É o bicho de cebola isso aí. É o bicho de cebola isso aí. Nem mesmo, ele nem. Ah, é. Ele não tem tudo. Não é isso não? Fica a coisa ali, ó. Fica a coisa ali, ó. Fica a coisa ali, ó. Fica de desacerto. Aqueles aí tão aperculados. Ah. E esse daí não tem... Olha aqui. Ainda quer que ele tira aí esse negocinho. Vem aí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Assim, ó. Não dá certo, não. Tá. Ah, agora é aí vai. Ah, vou bombeio. Vamos bombeimes. Vamos bombeeeer. Vamos bombeeeer. Vamos bombeeeer. Isso. Tirando todas, ficando limpinho. Ai, já tá craque, tá vendo? O primeiro que pega já... Né? Não é fácil. Eu não aprendo quem não tem vontade. Não tem interesse nenhum. Você é canhota também? Eu não botei nem uma... Se fosse que tivesse batendo aí o carro ia conhecer. Não, não, não. Não tem um rolamento nele. Eu também não botei nem uma graxazinha no rolamento nele. Cadê esse? Não tem um rolamento nele. Vou deixar aqui. Não dá uma... Não dá uma... Não dá tudo para não, pode ir. Não dá tudo para não. Não dá tudo para não. É, não dá uma... É uma Source. Ah é.. Não está na ordem, não está na lá. Não está na ordem. Não está na ordem, não está na ordem, não está na ordem. O piloto de capa desse aqui é pesado. Olha, olha o que lindo. Está chove. Olha, o cabo lá com o Paulo até na meuleira dessa da ilha. Pois é. Com o avião está aí, leva os quatro. É. Veta ali dentro, é uma vadia chica para botar as capas dentro. Tem três aí, né? Tem três aí, né? Vem, vem, vem. 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 Vem, vem.